Música Música A pessoa não assiste a vez Você era essa mulher a mais de um mês E vou te dividir um três Que loucura Não dá mais pra desfazar Quero logo experimentar Vê se gostar Mas eu vou me labusar Fantasia O mundo tá na sua banda Pois eu vi essa mulher a chão E depois, depois eu sei que se quer Eu faço isso E depois eu sei que se quer Eu faço isso Eu já tô indo Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir O mundo tá na sua mão Depois eu vi essa mulher a chão Sem calcinha Ela tá sem calcinha Pode fazer o que quiser Fazer seu velho Eu já sou Sem calcinha Ela tá sem calcinha Sem calcinha Sem calcinha Sem calcinha Sem calcinha Parararara, parararara, parararara Sei que é o senhor!